Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de pedir perdão se você estiver escutando alguma música que tá tocando aqui do lado. Eu não gosto, gente, não gosto. Bom, e no vídeo de hoje eu irei fazer uma resenha. Mas não é uma resenha, é a primeira resenha do Mike Antini. E trata-se do livro Boneca de Ossos. Cadê o trovão? Obrigado. Bom, o que esse livro praticamente nos diz? Ele conta a historinha da Poppy, que é essa menininha, do Zeke e da Alice. É isso mesmo. Poppy, Zeke e Alice. Eles são o quê, gente? Eles são amigos, tá? Eles não têm grau parentesco nenhum. Tipo assim, são amigos. Não são irmãos, tem primos. Amigos. Just friends. Bom, o que acontece? Eles brincam com os bonequinhos deles lá, né? O Zeke tem o pirata, a Alice tem a ladra, e a Poppy tem... A Poppy costuma brincar com... Fazendo as vilãs. No caso, o sereia. Aí tem a grande... Era a grande rainha, que é essa boneca aqui. Que ela ficava numa cristaleira, no meio da sala da casa da Poppy. Bom, aí a Alice morava com a avó, que no caso era muito super protetora com a menina. O Zeke morava com o pai e com a mãe, e a Poppy... E a Poppy com os pais também. O que acontece? Um dia, por algum motivo, o Zeke para de brincar. Só que ele... Ele não conta o verdadeiro motivo dele ter parado de brincar. Ele conta que é porque eles... Ele tá grandinho. E pessoas grandinhas não brincam com bonecos. Eu acho que eles tinham 12 anos. Acho que era isso mesmo. A Poppy... Não gostou nada de saber disso. Não gostou mesmo de saber disso. Aí ela acaba levando eles... Pra uma aventura. Que ela não inventou. Uma aventura. Que surgiu pra ela na forma de um sonho. Que no caso tem a ver com a Eleanor. Alguma coisa. Eleanor. Aí eles levam essa boneca, porque segundo os sonhos dela, essa boneca, ela tem que ser enterrada num tal lugar, em uma outra cidade. E os três saem no meio da madrugada pra outra cidade. e eles ficam lá... Pois é. Ou seja, nem tudo são flores, certo? Certo. E aí eles... Tem as desavenças deles, né? A parte da canoa. Gente, essa parte da canoa é muito engraçada. Bom, assim... A autora do livro é a Holly Black. Aqui, ó. Holly Black. As ilustrações... Wait. São da Elisa Wheeler. Tá. Mas é da editora irada. Eu gostei demais desse livro. Sério, eu gostei muito desse livro. Por mais que ele foi um terror infantil, né? Não podemos dizer assim que foi um terror, terror. Por mais que um suspense, mas mesmo assim envolve coisas que não são da realidade. Por mais que seja um livro infantil, ele é um livro infantil mesmo, mas é o melhor livro que eu já li. Infantil. O melhor livro que eu já li, quer dizer. O melhor. Eu amei esse livro. Tanto é que no Scooby, se você entrar no Scooby, lá no meu carinha, no meu carinha não, entrar no meu perfil, se você entrar no meu perfil do Scooby, você vai ver aqui, ó, meu perfil aqui, gente, ó. Eu dei pro Baneca de Ossos cinco estrelas. Eu coloquei aqui no... Opa. Não. Volta. Volta. Minha bateria tá acabando. Coloquei aqui, ó. Favoritei. Eu não tenho esse livro. Por que eu coloquei e não tenho? Adicionei a mesa de leitura e já li. E esse é um livro muito bom. mesmo. Assim, você que gosta de um pouco de suspense envolvendo crianças, você vai amar esse livro. Agora, você que não gosta, eu acho que é uma boa opção. Por que a gente costuma tanto a ler livros de um estilo só, livros de... Por exemplo, muitas pessoas amam livros de distopia. A maioria das pessoas amam livros de distopia. Eu não tenho nada contra do Toteco. Eu gosto também. Gosto muito de livros de distopia. Tipo assim, de filmes, né? Porque livro eu não li nenhum. Você tá perdendo. Esse livro é maravilhoso. Ele tem, ó... Ele tem 221 páginas. Ele é muito bom. Muito mesmo. Se eu fosse você, eu lia. Bom, e... A parte, assim, da minha opinião. Eu gostei do diálogo. Tipo assim, eu gostei de tudo. Assim, quando acontece o que aconteceu com o Zeke, eu... Dá pra você perceber, assim, o conflito que surge na cabeça da pessoa. Porque, assim, ele guardou o segredo por quase o livro inteiro. Mas é no final do livro que ele resolve contar de vez. E também a Liz tem segredos. Ou seja, é uma amizade que envolve segredos também. Porque nós costumamos dizer que amigo que é amigo não mente. Amigo que é amigo não esconde nada. Mas, gente... Isso é evidente na vida de todas as pessoas. A gente sempre tem algum segredo que a gente não quer que ninguém nunca descubra. Ou algum segredo que a gente... Quer contar na hora certa. Eu não sei. E também tem a partezinha, né? Que aí vai os três e a boneca. Aí eles costumam ir em lugares onde as pessoas virem e falam, tipo, pra quatro pessoas. Só que eles só são três e a boneca, né? Ou seja, esse livro mostra uma realidade infantil diferente da realidade de adultos. Ele mostra como é a cabeça de uma criança em comparação com a cabeça de um adulto. Ele mostra o choque, a divergência. E isso é muito bacana. Eu gostei muito da Holly Black ter feito isso. Parabéns. Você tem o meu joinha. Bom, gente. E eu vou falar também agora... Mas isso é só um adicional do vídeo. Que é o livro que eu... Que eu li essa semana. Que foi O Poeta que Finge. Esse livro é o livro da escola. E eu... E eu li ele. Porque eu fiz prova dele hoje, né, gente? Eu li ele. Amei esse livro também. Muito bom. Não sei, né? Não sei. Não vai que sai resenha dele. E esse aqui eu vou ter que começar a ler, né, gente? Porque o próximo prova já é desse. Mas é pequenininho. É um retrato de Taranguim. E quando eu terminar esses livros, qual que eu vou ler? Maisie Runner. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquecem de me adicionar nas redes sociais. Meu Instagram e meu Twitter. Os dois. É M-A-T-T-T-T-H-R-Z. O meu Snap é M-A-T.R-A-Z. O Facebook do canal é facebook.com.br E também temos o twitter.com.br E não se esqueçam de inscrever no canal clicando aqui. Então é isso, gente. Um beijão no hort de cada um de vocês. E até depois de amanhã, onde eu volto para mais um vídeo aqui no MyCantin. Só que não vai ser de livros. Mas não se preocupem. Deus te abençoe até mais. Tchau!